Fala aí pessoal, eu sou o Brenda e sejam muito bem vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon Volt White PT-BR Monoghost Então, vamos continuar aqui né véi Eu tenho treinado no Ghast, ele tá no nível 14 E vamos ver se agora a gente consegue vencer a Bianca Eu fiz uma merda muito grande no outro episódio que foi perder o Nightshade Mas eu acho que dá pra recuperar Porque o Nightshade é o melhor golpe que o Ghast aprende antes de Haunter Então ele não aprende Shadow Ball, tá ligado Então eu fiz uma merda muito grande Mas eu acredito que dê pra recuperar Então vamos nessa Continuar com Smog Agora eu tô mais over level né Infelizmente expansia né Sem novidade Então acaba vencendo só spamando o Smog Beleza, ótimo Vencemos ela Tá tudo em português Mas se quiser acompanhar a história do Black 192 Totalmente português E uma versão bem melhorada Sem aquele esquema chato de evolução por troca, tá ligado Então basicamente é isso Eu vou pra cá porque pra cá tem um cantinho aqui que você batalha pra me ganhar um XP Uma coisa boa do Ghast é que ele é muito rápido, tá ligado Três tipos diferentes né Opa! Que é isso mano, agora eu não vou fazer besteira não mano O Minus Wind, mano Isso aqui é muito apelão mano Eu vou tirar o leak Beleza O Minus Wind agora GG mano Minus Wind é tipo Unsigned Power Tem chance de boostar todos os stats Então é muito bom Tá ligado E vamos batalhar aqui contra o Sherry Vamos ver se a gente consegue vencer Então É Ele tá aqui na escola Spoiler do Black & White 2 Ele vira líder de ginásio tipo normal É até chatinho de passar Pelo menos no Blaze Black 2, tá ligado Ele fica bem chatão Principalmente pra quem tá no Challenge Mode Mas pra quem não tá é de boa O Minus Wind, olha isso mano É muito dano YAM Ok Deu YAM Agora eu tô dormindo Vai mandar a desgraça do fanseite mano Acho que Smog vai tirar a melhor Porque é super efetivo É, vencer o Sherry HM Cut já Não lembrava disso Ele dropava o HM Cut pra você Então vamos embora Mas nem por isso o jogo é ruim Pelo contrário É, o Axe Piché daqui é muito melhor do que o da primeira geração Tá ligado Muito melhor Não mano, é aqui no azul Aqui nesse ginásio você tem que É tipo Na cortina aparece Um tipo água Então você tem que procurar um tipo que seja super efetivo nele Aqui vai ser tipo grama Então depois que eu batalhei contra esse cara aqui Esse garçom É, spoiler Esse ginásio é um restaurante Então Por isso Esse tema todo De garçomete aí ó Buffou Buffou os meus status Então Tô super Buffado aqui Podia buffar na hora da batalha contra o líder do ginásio Não ia achar nada mal Mas ok Epa Deu uma quebrada aqui É Tá tendo algumas vagadas Normal Meu celular não é tão potente É Nossa Eu buffou duas vezes Vocês viram isso É Bom Começamos aqui o primeiro E como eu tava falando Você vai clicando no super efetivo Puzzle super legal Super interessante E muito fácil Agora Eu não sei se é no 1 ou no 2 Que tem um puzzle insuportável Do ginásio dragão Mano É muito chato Tá ligado Eu passava horas e horas Me perdia Muito E agora eu tô lascado Porque esse bicho tem É Resistência Tipo ghost Mano E ainda aumentou o ataque Morri Literalmente morri Mano Volta Ele era O tipo estilo Na verdade Era Resistente É o tipo ghost Nas Outras Novas gerações É dano normal Problema que Aqui Mano Não vai ser Então já Eu tava no maracu Tá aqui Pra ele se bater Mas não deu certo Agora sim Deu certo Beleza Vamos lá Busta 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 É Caraca Que bicho Chato Da desgraça Ele não morre Não Véio Pronto 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 Muito forte A evolução dele Muito forte Esse Magby Véio Eu não gosto Do Magby Nem do Magmai E ele Mano Vocês acreditam Em Karma Eu disse Que não gostava Dele E ele basicamente Matou Ok O Magmai Tem Um Traseiro Na cabeça Tá ligado Eu vou botar A foto Pra vocês Pra vocês Verem É muito Estranho Muito Estranho Não Busta Meus Estéticos Essa Droga Aí Eu vou Ficar Com pouco HP E como É que Fica Pra dentro Daquele Magby Desgramento Aliás Level 25 Haunter Aí Se confundiu Pelo menos Isso Tentar Outro Omnus Wind Aqui Nice Critical Hit Ainda Vem Corphish Nossa Mano Caraca Melhor É isso Hum Eu acho Que eu Dei Soque Aqui Nossa Tá Muito Travado Desempenho Oxi Eu Peguei Eu Peguei Sniive Né Eu Não Lembro Foi Sniive Foi Sniive É Então Agora Vai ser Tipo Fogo Pra Ferrar Com Nós Poderia Ter Pegado O Tipo Grama Porque Aí O Smog Do Ghastly Ia Ser Super Efetivo Mas Não Vou Lá Pegar O Sniive E Acabou Que Agora Vai Ser Um Pouco Mais Difícil Chile 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 É Referência A Uma Pimenta Por isso Que Chega Tipo Fogo Tá Ligado Eu Não Acredito Tu Vai Me Vim Com Iem Não Né Velho Aí Olha Quem Ele Manda Mano Ele Vai Ter Ataque Contra Mim Acorda 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 Não Vai Dar Para Acordar Acordou Mata Isso Boa Go Light Vai Ter Bite É Mano Não Foi Dessa Vez Rock Tomb Caraca Esse Macaco Ninguém Gosta Desse Macaco Ninguém Gosta Dos Macacos De Nova Mano Eu Não Vou Perder Para Esse Tipo De Coisa Vou Ganhar Aqui Eu Vou Parar De Falar E Me Concentrar Aqui Na Vitória Deu Critico Então Mano Que Isso Eu Tô Nem Aí Mano Não Vou Salvar Não Vou Voltar No Save Eu Vou Ficar Up Aqui Vai Acabar Virando É Um Farm De XP Involuntário Tá Aí Mano Um Título Para O Vídeo Tá Ligado Farm De XP Involuntário Beleza Agora Vai Agora Vai Tô Sentindo Nossa Droga Velho O Cara Se Tá De Brincadeira Mano Tá Muito Complicado Aqui Eu Não Sabia Que Dá Tanto Trabalho Isso Aí É Porque Não É O Rotation Battle Rotation Barrel São Muito Chatas Também De Vencer Tô Nem Aí Um Minus Mind Aqui Que Não Buffa Mesmo Essa Desgraça Buffa Mano Não Buffa Quantos Minus Mind Eu Já Mandei Aqui Um Monte Tá Ligado Um Monte Mas Não Vai Simplesmente Não Vai Não Buffa Nada Tá Ligado Clear Smog Não Vai Adiantar O Clear Smog Agora Vou Tentar Sei lá Não Sei mais O que Pensar Boa Acertei Hipnose De novo Agora Fica Dormindo Desgraçada Boa Foi Critical Hit Se Se Não Tivesse Sido Critical Hit Não Tinha Ganhado Mas Aqui Eu Vou Ter Que Ter Mais Cuidado Acertei O De Nós Boa No Meu Não É Forte Você Não É Forte Boa Foi Panseer Só Dorme Panseer Só Dorme Boa Dormiu Nos Wind Metadonha Smog Agora Vai Ser Agora Mano Não Vai Ser Não Que Usou Pote Vé E Critou Venci Yes Venci Mano Insignia Do Chile Work Mano Deu medinho Deu medinho Muito Grande De Tipo Ser Três Batalhas Consecutivas Mas Acho Que Não Não Tem Condição Agora A gente Vai Subir No Quarto Dela Aqui E Deu Raiden Power Ok Raiden Power Ele Muda De Tipo Conforme Os Vs Do Pokémon Então É Isso Pessoal O Vídeo Se Prolongou Muito Aqui Na Gravação Então Eu Espero Que Tenha Gostado Desse Episódio Aqui E Até O Próximo Valeu Tchau Tchau